Olha essa situação. Aqui eu tenho uma bateria, uma pilha, uma tomada, aqui eu tenho uma lâmpada e aqui eu tenho um fio. É um sistema que eu uso para ver se o meio é condutor de corrente ou não. Bom, eu tenho inicialmente água pura. Água pura é má condutora, então a lâmpada fica apagada. Vou jogar um ácido. Bom, a gente sabe que o ácido em água ioniza, ele gera íons, portanto, a lâmpada acende. Então, olha só, eu tenho um certo volume, joguei uma quantidade de ácido HX. O que vai acontecer? Esse ácido vai ionizar, uma parte dele vai ionizar, vai gerar íons e a lâmpada vai acender. Vamos supor que a lâmpada acendeu muito, o brilho da lâmpada é intenso. Então, a gente fala que essa solução conduz bem corrente. Então, esse ácido deve ser um ácido forte, já que ele gera bastante íon. Olha uma outra situação. Eu tenho o mesmo volume de água e vou jogar a mesma quantidade de ácido. É claro que esse ácido, uma parte dele vai ionizar, a lâmpada vai acender. Mas vamos supor que agora o brilho da lâmpada é fraco. Isso indica que aqui tem pouco íon. Esse ácido ioniza pouco, portanto, esse ácido é um ácido fraco. O que a gente vai discutir nesse vídeo é isso. Ácido que ioniza muito é ácido forte. Ácido que ioniza pouco é ácido fraco. Então, a força de um ácido está relacionada ao quanto ele ioniza. Legal? Vamos entrar agora nesse assunto. Força, o que eu acabei de falar, está relacionada à ionização. Quanto maior a ionização do ácido, quanto mais o ácido ioniza, mais forte ele é. Um jeito de determinar, de medir o quanto o ácido ioniza é por meio do grau de ionização, que eu chamo de alfa. Grau de ionização indica a porcentagem do ácido que ioniza. Se eu tenho um ácido com grau de ionização de 20%, significa que apenas 20% do ácido vai estar ionizado. Se eu tenho outro ácido com grau de ionização, sei lá, de 80%, significa que 80% do ácido vai estar ionizado. Esse ácido com 80% é mais forte do ácido com 20%. O brilho da lâmpada aqui vai ser mais intenso. Agora, como é que a gente determina o alfa, o grau de ionização? A gente pega o número de mols de ácido ionizado e divide pelo número de mols de ácido inicial. É a porcentagem, é a parte que interessa, que é o mol que ioniza, dividido pelo total. Por exemplo, adicionei 100 moléculas de ácido. Agora, eu vou contar para você que dessas 100, 99 vão ionizar. Então, vão ionizar 99 e uma molécula apenas vai ficar na forma de HCl. Qual seria o alfa do HCl? Bom, o alfa é o quanto ionizou 99. Quanto tem no início? 100. 99%. 99%. Esse é o alfa do HCl. Significa que 99% das moléculas adicionadas estão ionizadas. Quanto maior o alfa, maior é a força. Isso é bem importante. É claro que o quanto ioniza é experimental, né? Não dá para você olhar para o ácido e saber não, vai ionizar 20, vai ionizar 30%. Não. O alfa é dado, tudo bem? Agora, aqui tem uma referência. Se você tiver um ácido com o alfa maior ou igual a 50%, a gente classifica o ácido como forte. Por exemplo, o HCl é forte. Agora, um alfa entre 50% e 5%, ele é moderado. Moderado. Agora, menor ou igual a 5%, ele é fraco. Em prova, é muito comum pedir as extremidades, trabalhar com as extremidades, o forte e o fraco. Se você tiver um ácido forte e o examinador ou alguém não fala nada para você, não tiver nenhuma informação, você pode considerar o alfa de 100%. Tá bom? Agora, e se você não tiver o alfa? Como é que você faz para discutir ou comparar ácidos? Bom, eu vou passar para você umas regrinhas. Hidrácido. Hidrácido é ácido sem oxigênio. Não esqueça disso. Quais são os fortes? Vamos lá? Hidrácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Esses são os hidrácidos fortes. Moderado. Só tem um. É o ácido fluorídrico. Fraco. São os demais. O ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. Perceba que o número de hidrogênios não influencia na força, não tem nada a ver. O HCl tem um hidrogênio, H2S tem dois, mas HCl é mais forte. Tudo bem? Oxiácidos. Como é que você faz para estimar a força? É só pegar o número de oxigênios e subtrair do número de hidrogênios ionizáveis. Se esse X for maior ou igual a 2, forte. Igual a 1, moderado. Igual a zero, fraco. Aqui. 4 menos 1, o X é igual a 3. Então, o ácido perclórico é forte. 3 menos 1, 2. Ácido clórico também é forte. Posso, inclusive, dizer que o perclórico é mais forte, porque o X é maior. Ácido sulfúrico, H2SO4. 4 menos 2, 2. Ácido forte também. Qual é mais forte, sulfúrico ou clórico? Não sei. Aí eu preciso do alfa. Dessa regra, existe uma exceção. Na verdade, duas importantes. Primeiro, o ácido carbônico. Pela regra, 3 menos 2, 1, ele seria moderado. Porém, ele é um ácido fraco. E por que ele é um ácido fraco? Porque ele se decompõe. Então, parte das moléculas de ácido carbônico vai sofrer decomposição. Então, a gente considera esse ácido como ácido fraco. E também os ácidos orgânicos. Esse é o ácido acético, que também é o ácido fraco. Eu posso, de uma maneira geral, dizer que todo ácido com carbono na fórmula é fraco. Legal? Faça aí um exercício, então. Legal.